O João Guimarães, o jogo sempre passa por ele. É o João que vai pra bola. Levantamento no poste, o cabeceiro de Fan Hall. Organizado. No primeiro pau, desílio de qualquer. A CIDADE NO BRASIL O João Guimarães vai fazer a cobrança de escanteio. Bola levantada, saiu o goleiro, não achou nada de novo. Esse é o Guimarães. Dominou, girou pra cima do marcador. Cortou o João Guimarães. João Guimarães recupera pro Desportivo. Subiu o Einstein, mas subiu também o João Guimarães. Humor, para cima doear das seis até seis. A Cosmos Guimarães. A CIDADE no Brasil. ду-se. A CIDADE NO BRASIL Tocada ali Com o João Guimarães Levantamento pra área Olha, segundo pau João, matou bonito no peito Ganhou legal a jogada Ganhou legal a jogada Ganhou a jogada Foi bem demais o João Música Deixa a bola com o João Guimarães Camisa 10 voltando bastante Pra buscar o jogo João Guimarães Passa a frente Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri